Mano, os caras ficam na frente, velho Ah, bebê Meu amigo, que arma, hein, velho Salve, rapaziada, live on, hein Rapaziada, o headset, o tio já mandou embora pro Luanzera, lá em São Paulo, rapaziada Headset já foi embora Ó, bora pra live, tamo on, bora sortear, bora bater a meta do tio Você não é sub do tio ainda, vem pra live, meu padrinho Depois tem mais três headset, três headset da Redragon E depois mais dois headset da HyperX, rapaziada Tamo impossível, é nóis, vem pra live, clã Aô, bichão, bora, papai E aí, clã, bora brincar um pouquinho com a melhor Fuse do jogo, rapaziada Menor rifle do jogo Isso aí que você disse é tudo burrito Bora, bichão, e aí, clã Bora brincar com o melhor fusezinho do jogo, clã Hein, mano Que arma top, rapaziada Vou falar um pouquinho dos prós e do contra da arma, rapaziada Vou começar um pouquinho aqui Vamos falar um pouquinho do pró da arma, né, rapaziada Aô, bichão, bora, clã Bora jogar com o melhor fuse do jogo, clã Bora brincar um pouquinho Vou falar um pouquinho pra vocês do prós e do contra da arma, tio Qual que é o ponto positivo da arma, rapaziada Dano altíssimo, mano Primeira arma com dano de 93 de fuzileiro, véio E que ajuda muito com essa arma, cara Cadência, 640 de cadência, fi Pra vocês terem ideia, a K12, ela tem 610, mano Né, não, tiozão E o que mais, tio, multiplicador de dano É altíssimo, é dois tecos que você mata, mano Infelizmente, estamos no NA, ó 130 de ping, né, véio Tá complicado, né, cara Pra quem tá acostumado a jogar com 10 de ping, né, véio Azedou O que mais, tio, o alcance dela é top, velho Né, o que falta aqui, tiozão Falta mais uns cabinhos Ah, mas arma não tem recuo Beleza, concordo Mas precisava de um cabinho Mais personalizado, né, véio Olha que delícia, véio O que mais, tio Faltando uma mira, cara Uma mirinha red dot Uma mirinha red dot Oh, que susto Davi, sai, Davi É, uma mirinha red dot Ou senão aquela mirinha, véio Da AK-12 Aquela redondinha Meu amigo Se tivesse aquela mira aqui Eu ia falar pra você Cara, ia deletar, véio Então Não acostumou com essa, mano Descarta essa, descarta Joga essa, ó Essa daqui é a topzera Fechou, clã Então, deixou a desejar É um cabinho Mais top Né, mano E bora lá pra play Ai, caralho O que mais, tio Essa arminha aqui é pra você Tretar a longa distância Longa distância Ah, véio Não, não, não Embaça, mano Faz isso, não Não, não, não Onde você vai, medicão Volta, med Onde vai, vif Vixios Tá, mano Tá de sacanagem, né, véio Esses gringos eu vou falar, hein, mano Tá de sacanagem comigo, né, véio Salvo E eu tomo um que é outro do fuzileiro do araponte lá Vem, Davizera Aô, Davizão Ah, mentira Ah, é Não, os medicão hoje em dia só quer kill, cara Rapaziada não quer matar Os medicão O John, eu vou ir fazer Fuzileiro do araponte Você ganhou o fuzileiro do araponte O cara me matou através da smoke, cara Ele pulou por cima da smoke Uuuh, medicão O medicão Ha, 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 fudeu Ae, meu padrinho Essa nóis Delícia de army, véio Pena que o ping não ajuda, né, cara? O pingão não ajuda O general Davi quitou sem vergonha O general Davi quitou sem vergonha Ah, bebê Meu amigo Que arma, hein, véio Que arminha de inetante, rapaz Só que eu pegar ela no BR Tancou Tancou O KD 304 Full ping, né, véio Full pingão Olha o game Só sobrou Olha o rolo O rolo é BR, mano É um travesseiro, fera Ai, mano A bomba foi defesa Não deixe ele pegar nossos explosivos, rapaz Vamos pular de cara, né, mano Estou mais perto aqui Mesmo esqueminha lá Smocar ali, ó Nossa, marquei Nossa, marquei Nossa, o time tá sendo deletado, véio Nossa Gol, tio Mano, aí pra incentivar a rapaziada, hein Eu estou com ele Olha o X1, hein Headset Headset tá bom, hein, rapaziada Isso daí, clã Topzera, cara Fuzil top Dano altíssimo Cadência top Multiplicador de dano top Alcance de visão top A mira dela não treme Ah, tio E o cabo, mano Não precisa É, realmente não precisa Os caras meteram um cabinho simples ali, né, mano Pra dar aquela identificada na cara Que não precisa de um cabo Não tem recuo O que faltou mesmo foi a mira Um silenciadorzinho Um supressor meio diferenciado Mas o que faltou mesmo O ponto mais negativo da arma, mano Foi a mira, mano Faltou uma trugluzinha A red dot Né, mano Ou aquela mirinha da AK-12, cara Mano, rapaziada Belezinha, clã Se inscreva no canal Tamo junto E é nóis, rapaziada Ei, valeu Senta o dedo nos comentários O que vocês acharam da arminha aí, clã Tchau Tchau Obrigado.